Vamos falar de eventos técnicos de interesse para técnico, para produtor, para curioso. Estou até com o cartaz aqui, o Samuel vai mostrar na tela para você, que é uma reunião do Centro-Oeste de Ciência do Solo, o núcleo regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, realiza de 10 a 12 de julho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a oitava reunião Centro-Oeste de Ciência do Solo e o quinto simpósio de nutrição de plantas cultivadas no Cerrado. O tema central é a ciência do solo, sabia que tem ciência do solo? Pois é, vamos saber um pouco mais. A ciência do solo na adaptação dos sistemas agrícolas às mudanças climáticas. O solo tem sido impactado, não vai ter nem tempo para a gente falar do que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, porque lá o doutor está me dizendo aqui, o pesquisador, que tem áreas que serão irrecuperáveis. Mas isso não é o assunto da nossa entrevista aqui. O assunto é exatamente esse evento, adaptação dos sistemas agrícolas às mudanças climáticas. Programação tem temas, avanços e entraves para a ciência do solo na região Centro-Oeste do país. E nós recebemos aqui, para falar desse evento, o presidente do simpósio, que é o doutor Ademir Fontana, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Aliás, uma curiosidade que eu soube há pouco tempo, poucos minutos. O doutor Ademir era da Embrapa Solo, que fica no Rio de Janeiro, a capital fluminense, e desde ontem, desde o final de semana, efetivado como pesquisador da Embrapa Gado de Corte de Campo Grande. Tudo bem? Tudo bem, Bota. Está satisfeito com essa mudança do solo para gado de corte? Pois é, estou. Eu acho que tem uma conexão perfeita, né, Zaidão? Então, o solo como a base para a produção de capim, forrageira para o gado. Então, eu acho que agora é uma nova fase aí que eu entro de tentar a contribuição aí pela Embrapa, nesse novo olhar aí com o gado. Que bom. Mas você gosta, se adapta melhor ao estudo do solo? Como é? Sim, a minha origem é ciência do solo, né, estrito senso. É levantamento, conhecimento da formação de solo, distribuição, mapeamento de solos e evoluindo aí para a matéria orgânica, manejo, conservação. Na ciência do solo e dentro da Embrapa, a gente acaba pegando diversos temas, né? Então, ciência do solo abarca diversas áreas, sub-áreas e aí o limite é praticamente infinito. A gente acaba atingindo diversas especialidades e pontos a serem atingidos aí, Bota. Há pouco tempo, não faz muitos anos, o setor de produção rural passou a dar uma atenção muito importante ao solo, o uso de bioinsumos para correção, para controle de pragas. Isso, a tendência é isso aumentar, doutor? Sim, a tendência é aumentar. Nós estamos numa fase de refinamento, né, de detalhamento de algumas práticas. E essas, né, principalmente o bioinsumos, foram algumas que nos últimos anos, elas evoluíram com uma certa rapidez e muito grande esse gráfico de evolução, né? Então, nós no passado falávamos em mudanças químicas e físicas do solo, mas deixávamos a biologia de lado por não ter técnicas de avaliação e também práticas que pudessem atender essas expectativas. E no momento nós estamos aí com várias dessas tecnologias para serem abordadas, né? Diante desse tema e falando em ciência do solo, para o cerrado, né, como exemplo, né, a ciência do solo estava lá atrás com a calagem que deu essa condição ao cerrado ser isso que nós temos hoje do celeiro, né, brasileiro e que está mundial, né? A calagem foi fundamental. A calagem foi fundamental. É a base para qualquer sistema de produção, no caso dos sistemas como soja, milho, feijão, que exigem uma quantidade de nutrientes significativa e baixa acidez, que era o caso dos nossos solos bons fisicamente, de física, de estrutura, retenção de água, mas tinha uma carência de quantidade de nutrientes e elevada acidez. E a calagem tem esses dois efeitos. Mas esse é um ponto, né, só para demonstrar a importância aí da ciência do solo na nossa produção do centro-oeste. Quer dizer, uma técnica aparentemente muito simples, fácil, fez uma revolução. E continua fazendo, ainda ela é um pouco negligenciada. A gente até deixa de lado, muitas vezes, a calagem. Ela é a base de qualquer recomendação para a prática agronômica. Então, dentro das boas práticas como agrônomo, a calagem é o primeiro a ser avaliado e tomada a decisão de ser feito, demais nutrientes passam a ser mais disponíveis, inclui a redução de acidez e já coloca cálcio e magnésio, que são dois nutrientes super essenciais, né? Então, é uma forma, né? Então, esse é só um exemplo dessa tecnologia relativamente simples, né? Nós vamos ter que convidar o senhor outras vezes para falar disso, porque o nosso assunto aqui hoje é o simpósio, que vai ser 10 a 12 em Campo Grande. E é um simpósio do núcleo do centro-oeste do país. Parece que esses eventos acontecem desde 2011. Cidades de Goiás e Mato Grosso, agora Mato Grosso do Sul também. O centro-oeste é região de destaque para esse assunto ou em outras regiões do país o tema também merece discussões? O tema é amplo para o Brasil como um todo. A nossa amplitude de latitude é muito grande, então, qualquer mudança que tem no clima acaba afetando todas as regiões que temos no Brasil. Especialmente no centro-oeste, né? É um tema que o nosso núcleo aborda especificamente para sistemas agrícolas. Poderíamos abordar diversos outros temas. Ele foca no fator solo e a sua contribuição ao sistema agrícola, às adaptações. Então, como o solo pode contribuir com esses problemas de eventos extremos? Principalmente, excesso de temperatura e escassez hídrica, né? Então, esse é o nosso foco, né? Então, aproveitando esse momento, eu falo dos quatro fatores que a gente tem principais para a produção. Clima é mais ou menos em torno de 50% do peso, do sucesso de uma produção. O solo está em torno de 20%. Cultivares em torno de 15%. E as práticas de manejo, como plantas aninhas e a parte de mais defensivos, os outros 15%. Então, nós estamos falando no evento de 50% do sucesso é o que a gente tenta abordar. O fator clima é o que a gente tenta contornar esse com uma palavra adaptação. É essa mudança que a gente enxerga. Então, esses eventos de veranico, fora de época, todas essas variações ao longo dos últimos anos, como eu presenciei aqui no Mato Grosso do Sul, né? Um ano que chove no sul, um outro ano que não chove e assim por diante. Isso se estende em todo o Cerrado, obviamente, e outras regiões. É, nós estamos, inclusive, o Brasil todo acompanhando as informações e as imagens dos incêndios no Pantanal, que fica tanto em Mato Grosso do Sul quanto em Mato Grosso, ou seja, na região centro-oeste. E isso aí não tem o que fazer, né? Até desviando um pouquinho do assunto do evento, mas é um evento que chama a atenção de todo mundo, né? Há os incêndios, mas haverá uma recuperação para essas áreas queimadas? A natureza tem o seu tempo de recuperação. E no evento, nós não abordamos em si as causas das mudanças do clima com esses eventos, mas sim é como nós, atores da ciência do solo e de sistemas de produção, da parte mais de fitotecnia, abordam esse tema para assim se adaptar a eles. Eles chegaram, independente da causa ou não, que nós não temos no evento especialistas em clima e meteorologia, e sim o foco é ciência do solo e o sistema de produção, então nós focamos mais por como nós podemos nos preparar para esses eventos dentro da nossa área, que é a área de produção agrícola, né? Então, mas com certeza, o tempo é diferenciado, os impactos são grandes, né? Então, de queimada de, da parte, toda a parte de matéria orgânica, toda a parte de animais que nós temos esse impacto, então há um impacto, uma perda, né? Sim, essa, de certa forma, algumas causas teriam seu controle, mas no nosso evento nós temos, acabamos focando e deixamos essa amplitude mar para um evento nacional que a gente tem expectativa nos próximos anos. E nessa luta do rochedo com o mar, ou seja, o produtor enfrentando seca, chuva demais, como é que tem sido o sucesso, o êxito da pesquisa em favor do produtor rural diante desses efeitos climáticos? Os desafios ainda são grandes. Vamos tentar abordar como temas no nosso simpósio. Alguns exemplos que nós temos são as tecnologias como o do zoneamento agrícola de risco climático, que é uma tentativa de prever em relação à disponibilidade de clima, chuva e outros eventos, né? E a quantidade de água no solo, qual é o momento mais adequado a ser semeado, né? Cultivares, então esse sistema vai ser apresentado aqui pela primeira vez no Mato Grosso do Sul, é o ZARC Soja Manejo, que é a inclusão dentro de um sistema de previsão das diferenciais de prática de manejo como adaptação e previsão de uma melhor condição à semeadura. Então esse é um tema que vai ser abordado pelo pesquisador da Embrapa Soja, né? Em um dos dias do evento. Ainda continuamos. E em outros pontos é aumento da infiltração de água, retenção de água no solo, então isso é uma forma de mitigar terraceamento, nós temos visto a retirada desses terraços, curvas de nível, né? O exemplo é, o exemplo que o Instituto Itaquari vive, junto com o ProSola, a Semadesc, é o programa de desenvolvimento de curvas de nível que a gente tem no Vale do Itaquari. Então é um sistema que aumenta a infiltração de água. A tecnologia que a gente usa para aumentar a nossa quantidade de água que chove, evita o escorrimento, evita a erosão, aumenta a nossa quantidade de água na caixa. Então são temas que a gente vai tentar abordar aí como para mitigar e adaptar aí o nosso sistema de produção. Eu vejo que tem algumas práticas, você falou curva de nível, algumas práticas muito antigas que ainda valem para auxílio, benefício do produtor. Sim, eu estava falando da calagem, eu falo do terraceamento e da curva de nível. A outra é a permanência de cobertura ao solo, a exposição ao sol, essa insolação que nós temos, principalmente no centro-oeste, nesse período que é a escassez de chuva, a evaporação é muito grande. Então a perda de água sem cobertura. Então a permanência de cobertura também será temas a serem abordados. O item conservação vai ser um dos painéis a serem abordados com práticas, com estratégias. Plantio direto então? Sim. Ganha cada vez mais importância. Plantio direto sim, com destaque. Nós acrescentamos ao plantio direto, houve há um tempo atrás, a consideração que a retirada do revolvimento associado à cobertura e ao não revolvimento, que o terraço e a curva de nível não eram necessários. Claro, isso inclui também tamanhos de máquina, super máquinas, que a dificuldade de transposição desses curvas de nível, mas nós vimos que não é uma prática ainda a ser utilizada e recomendada. Permanecemos com elas. É, pelo visto, o evento está cheio de informações importantes sobre isso. Para o pecuarista, tem algum interesse em especial? Porque o plantio direto é usado mais para a agricultura, embora seja com uma forrageira usada no pastoreio também. Sim, quando nós definimos os temas, nós tentamos dar destaque aos temas que incluem o estado, no caso, que está sendo realizado o evento. O eucalipto acabou ficando de fora, mas a pecuária terá um tema, conservação do solo, é um dos painéis de um dos dias, e ele foca três palestras voltadas para a conservação de solo e água e estratégias específicas para pastagem. Então, vai ser uma, são três palestras específicas voltadas à pastagem. Então, é um tema, sim, abordado, entre outras, a gente tem as culturas anuais, mas pastagem especificamente com destaque. Vamos falar dos três dias de evento, ele é aberto ao público? É para professores que têm alguma graduação para acompanhar as palestras? Como é que é? Então, o evento é aberto, nós temos a página para inscrição, que está no folder, é simpósio, cerrado.com.br. Temos espaço para inscrição até o dia do evento, e o evento é aberto a todo o público, não exige graduação, não exige nível de conhecimento, o interesse, o tema é ciência do solo, como um fator de contribuição, então é aberto a todos os públicos. Mas, principalmente técnicos, produtores, esses é um público-alvo que nós temos como principal foco nesse momento. Pois é, o produtor fala assim, puxa, eu vou ter que largar a atividade, três dias para ir lá, sentar, passear no centro de eventos, arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, Parque dos Poderes. Vou perder minha atividade para ir lá, vale? O que você disse a esse produtor? Exatamente. Nós tomamos o cuidado na definição dos temas, e é claro que depende do interesse, pode abordar os painéis específicos, que eles são independentes. Então, cada painel de cada meio-dia é independente dos demais, não tem essa conexão. Então, assistindo um painel não é necessário assistir o de interesse dos demais, mas fica aberto. Nós tomamos o cuidado de elaborar uma programação muito assertiva, então ela foi muito debatida, nós contactamos basicamente professores pesquisadores de todos os três estados, via e-mail, via WhatsApp, via ligação, para nos mandar sugestões. Então, não foi a comissão que definiu, basicamente, ela escolheu dentre sugestões de temas que estão sendo abordados, ou que são ainda perguntas ou necessidades, e aí nós preparamos as nossas palestras. Então, basicamente, elas são uma demanda de quem atua na área, e convidamos os palestrantes. Em alguns casos, nós convencemos o palestrante até a fazer a palestra, que nós basicamente definimos as palavras. Então, isso aconteceu em alguns casos, para justamente atender essa expectativa. É uma super programação, teremos um momento muito grande na idade de debate. Nós temos uma hora ao longo do final das palestras para debate. Então, nós privilegiamos nos nossos eventos regionais muito tempo para pegar o microfone, fazer pergunta direta ao pesquisador, ao palestrante, e o tempo para discussão, ele não é limitado. Dentro dessa uma hora, tem toda essa troca de experiência. Então, isso aconteceu em Goiânia, no evento passado, produtores que ficavam discutindo com os especialistas em inoculação. Então, foi muito interessante. Os Pirilum, entre outros, tiveram essa oportunidade. E isso a gente privilegia também aqui. Isso aí dá oportunidade muito grande para tirar as dúvidas, fazer perguntas, contar até a história da própria fazenda aqui. Sim, esse momento dessa hora de debate, ele é muito rico nesse ponto. É possível acontecer. Isso acontece e é muito interessante ver essa conexão entre quem está lá como público, que às vezes tem contato com quem desenvolveu a tecnologia. tecnologia, no caso, como a gente teve no último evento. Então, foi muito... Era o produtor, o usuário, como o desenvolvedor. Foi uma experiência muito gratificante e muito rica para todo mundo que estava lá. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado pelas informações. Você tem que voltar outro dia para a gente abordar outros assuntos. Hoje ficamos focados no simpósio, né? E fique à vontade para falar com o público que está acompanhando a gente. Primeiramente, eu agradeço ao espaço, a todos os telespectadores e convido a todos para esse momento. É um momento ímpar no Mato Grosso do Sul. Nós temos esse desafio de incluir o Mato Grosso do Sul na ciência do solo. Nós ainda somos poucos representantes dentro dessa sociedade, mas o tema é relevante em um estado pujante como o Mato Grosso do Sul. Então, convido a todos para participarem de 10 a 12, lá no centro, no Rubens Gil de Camilo, ao nosso evento. Então, a troca de experiências, ao momento de bate-papo, a visita aos estandes, a visita aos trabalhos científicos que estão sendo apresentados. Então, fica esse meu convite de toda a comissão e de toda a ciência do solo do Brasil. Mato Grosso do Sul